Carros da Polícia Militar do Estado do Piauí, a gente percebe aqui, e o próprio comandante do 1º Batalhão, ele está aqui exatamente com seus policiais, e a gente percebe, Coronel Rodrigues, que aqui, policiais do 6º Distrito Policial nessa missão, tiroteio nas proximidades da Secretaria de Segurança, agora tiroteio aqui nas proximidades do Cefap. Por que, na opinião do senhor, está acontecendo esse tipo de ação de vândalos próximo a órgãos da Segurança Pública do Estado do Piauí? Na realidade é um desajuste da classe brasileira, classe média, classe das pessoas menos favorecidas, é um desajuste. E nós estamos aqui exatamente para coibir isso, nós não aceitamos, nós estamos aqui na missão de prender, prender a todos, onde eles estiverem. Nós estamos aqui exatamente para tranquilizar a comunidade aqui que se encontra aqui nesse momento, nessa situação. Até ontem nós mostramos, inclusive, ao vivo, tiroteio nas proximidades da Secretaria de Segurança. O que está acontecendo? E aqui a área também do 6º Distrito. Pois é, é o que a gente falou ontem. Isso aí é um desafio às forças policiais, é um desafio ao Estado. Só que a gente tem dito, a gente sempre trabalhou em parceria com o Coronel Rodrigues, aqui do 1º Batalhão, e as forças táticas, a gente tem dito. E a gente vai dar um basta nisso aí. E essa casa aqui de quem é? Essa casa azul aqui? Essa casa aí é de um, mora aí um dos acusados de ter patrocinado o tiroteio ontem na região lá da Rua Goiás. Então, a polícia está revistando essa casa aqui na Rua Anísio Brito, e como disse aí o Joatã e o Coronel, a ação da polícia continua. Olha aí, os policiais chegando aqui agora e fazendo aí, portanto, essa vistoria nessa residência que seria a casa de um dos homens que participou do tiroteio. Tiroteio, meio-dia ontem e hoje, já pela manhã, novamente a polícia cerca a casa aqui nas proximidades do Cefap. A polícia olha a polícia, verifica tudo aqui exatamente para ver se encontra alguma coisa. A ação da polícia, sexto DP, primeiro distrito policial, primeiro batalhão de polícia, sexto DP, numa ação, nas mediações do Cefap, na lente, e estou na tela da TV Antena. Tá, ixi!